Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Esses são 914 de hoje, quarta-feira, 21 de março de 2012. Vamos às rechazes. Aposentados, União exige prova de vida para pagar benefício. Supervia, novo trem sofre tentativa de sabotagem. Conselheiro do TCM, de Mãos Contas, New City, ganhou patrocínio de empresa e subsuspeita. Tráfico fazia treino com paintball. Estas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Autostica e com algumas notícias do site Protesta, você pode controlar. Hoje tem o seu currinho número 3, a condição relógio do dia do seu Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, o Anoais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e 5 pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar, basta juntar 20 selos, mais 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais 9,90. Promoção Relógio do Dia, garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Ovenas, ouve-me você. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Agarradinho no gaúcho Estavam na divisa Santa Catarina-Rio Grande do Sul, dois catarinenses trabalhando. E logo à frente, avistam dois gaúchos de verde em cima de seus cavalos. Então o catarinense fala para o outro Hum, eu odeio esses gaúchos, são todos periçosos, não fazem nada com nada. Então eles têm a ideia de ir lá e bater nos gaúchos. Então foram lá e bateram tantos gaúchos que os deixaram caídos no chão e voltaram a trabalhar. Após um tempo eles falam Não bastou dar uma surrada neles, vamos lá e vamos comer o fiofózinho deles. Então foram lá e comeram o fiofózinho dos gaúchos até gozarem e voltaram a trabalhar. E um vira para o outro e diz Agora sim, companheiros, detonamos com esses gaúchos. E os gaúchos caíram no chão quebra-se de ter apanhado e de ter dado fiofó com os catarinenses falam. Mas bagulho, vá se entender, esses catarinenses, primeiros vêm aqui, te dão uma surrada nada e te deixou jogado no chão, depois voltam e te fazem um agrado. As notícias, por favor. Nada contra os gaúchos, tá gente? Foi só uma piada, tá gente? E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Supervia Novo trem sofre tentativa de sabotagem. No primeiro dia de circulação das composições compradas na China, corda foi encontrada amarrada na linha aérea, próxima a estação de queimados. A armadilha poderia causar a paralisação de um ramal inteiro. A empresa registrou queixa e polícia vai investigar se quadrilhos que fraudavam bilhetes de integração metrotrem, como o dia noticiou com exclusividade, são as responsáveis. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Aposentados União exige prova de vida para pagar benefício. Servidores nativos e pensionistas do Governo Federal receberão cartas de convocação. Só quem atendeu ao pedido receberá salário. Detalhes na página 20 do dia. Na página 42 na sessão de AD, na reta final do B12, João é eliminado e Fael pinta como favorito. Nas páginas 30 e 31 na sessão ataque, maestro Felipe comando o Vasco hoje contra os paraguaios do Libertá. Conselho do Tribunal de Contas do Município ganhou o patrocínio de empresa e subsuspeita. Fiscal de gastos públicos, José Moraes participou de torneios de futebol com apoio de firmas acusadas de fraudais de citações. Detalhes na página 8 na coluna do informe do dia. José Moraes com a camisa da Alocante e ainda mais com a camisa do Flamengo, patrocinada pelo Alocante. Na página 22 na sessão de Economia, Petrobras anuncia investimentos e abertura de 22 mil vagas até 2015. Na página 6 na sessão Rio de Janeiro, Comissão Cidadã do Detran vai apurar se Thor tem culpa no atropelamento. Tráfico fazia treino com paintball. Além de simular confrontos usando tinta como munição, bandidos do Morro da Serrinha e Madureira tinham áreas de lazer com piscinas, chafariz em formato de golfinho, churrasqueiros e salões de festas. Policiário do Bop também encontrava um campo de futebol com obstáculos onde a facção criminosa treinava. Detalhes na página 12 do dia. Na página 38 na coluna de Márcio Guedes, no jornal ao dia, Ricardo Teixeira, renúncia do comitê da FIFA, prove que quem deve, teme. Na página 47 na coluna de Regina Rito, último capítulo, leia como será o discurso de Luzelda em fina estampa. Na página 3 na coluna de Fernando Molica, roubalheira, a corrupção explícita na TV é mais safada que os fins formos. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Pastor evangélico Andrés Adalino Ujoa viola sua própria filha de 13 anos, Chile. A menor relatou o seu drama aos seus colegas de curso. Eles denunciaram um incidente ao PDI, Luiz Céssio. Adiciona outro caso de excesso sexual a uma longa data de abusos por parte da Igreja Católica e seus derivados, incluindo o protestantismo. Como pastor evangélico, Andrés Ujoa Fierro é acusado de ter estuprado sua filha de 13 anos de idade. O agressor foi preso em sua casa e está sob custódia no decurso do enquete. Embora a família da vítima alegasse que Andrés Udalino Ujoa Fierro era inocente, as autoridades da PDI puderam verificar que a menina havia sido estuprada pelo menos três vezes nos últimos seis meses. Bispo Tomás Balduino critica luxos da visita do Papa ao Brasil. Os gastos superam os 13 milhões de dólares. Brasil Bispos católicos reconhecem que o dinheiro é desperdiçado com a visita papal. Definitivamente a destruição do Vaticano e sua organização religiosa vem de dentro. O terremoto e o incêndio do fogo que os consome estão em seus próprios fundamentos. A pedofilia, tráfico de crenças, corrupção, etc. São responsáveis diretas e exclusivas da corria católica. E eu escrevo isto, já que os próprios bispos do Brasil estão reconhecendo que a visita de Ratzinger, aliás, o Papa, em seu país, foi um desperdício de dinheiro. Tomás Balduino, bispo de Goiás, disse que os altos custos que são incorridos vão contra o testemunho de Jesus. Tanta comida, tanta bebida, tanta despesa, tanto luxo, segundo o site emol.com. Segundo esse bispo, o excesso de gastos inclui 69 cervejas de plasma para ser instalado na Basílica de Aparecida, 1 cálice de ouro, prata e bronze, que custou R$ 3.500,00, o equivalente a R$ 1.750,00, toalhas e lençóis de marca bordadas especialmente para o Papa, garrafas de vinho, R$ 175,00 cada um, e R$ 175,00 cada um para o almoço papal, e mais de 400 peças de porcelana francesa, feitas exclusivamente para o Papa Católico. Até agora, os custos da viagem para o pau superam a R$ 3.000.000,00, e há muitas despesas mais que foram mantidas em segredo, e não podem ser contadas. De onde saiu todo esse dinheiro? Dos mesmos lugares de sempre. E agora, as notícias do site Bofo Chico. BBB 12. Quero tomar banho pelado, diz João Carvalho após a eliminação. No quinto paredão, ex-brother, é eliminado do programa. João Carvalho foi décimo primeiro a eliminar do BBB 12 a nove dias do final. O mineiro que estava em seu quinto paredão foi derrotado por Fael, deixando na casa só os participantes da praia. Após a eliminação, que aconteceu na noite desta terça-feira, dia 20, quer dizer, hoje, né? João conversou com a imprensa e falou sobre sua participação no jogo. Entrei porque queria dar um up na minha carreira, e achei que pudesse chegar à final, embora soubesse que Fael era um forte candidato. Mas hoje senti que era o fim da linha praia. O empresário acredita que demorou a se posicionar no jogo, e acredita que isso tenha o prejudicado. Na verdade, eu não queria ter ficado de lado nenhum, mas vi que não daria certo, e eu seria atropelado. O Yuri chegou a sugerir que eu fosse para a selva, mas quem tinha de decidir minha vida era eu, e achei que sair da praia era a coisa certa a se fazer. Embora tenha escolhido a selva, João escolheu pessoas da selva como as que ele mais se identificou. Monique e Laysa falam o que pensam, pessoalmente são mais parecidas comigo, mas minha torcida é para a Kelly. Além de ter sido um paizão dentro da casa, João quer ser pai fora do reality. Quero adotar um menino, que tenha menos de 4 anos. João ainda não sabe o que fazer depois do programa, mas já sabe o que fazer na sua primeira noite fora do confinamento. Vou tomar banho pelado. Dan Stubach processa a cervejaria irlandesa. A ator acusa a marca de usar sua imagem sem autorização e indevidamente. De acordo com o jornal Agora São Paulo, Dan Stubach move processo contra uma cervejaria irlandesa por uso indevido de sua imagem. Na Copa do Mundo de 1998, realizada na França, o ator teria sido fotografado na arquibancada e bebendo cerveja Guinness. A cervejaria decidiu utilizar essa imagem em uma campanha publicitária internacional. Ainda segundo o jornal, o processo teria sido transferido para o Brasil e a audiência poderá ocorrer em abril. Mirela Santos sai da Rede TV, diz o jornal. Ela é a repórter do TV Fama. Segundo o jornal O Dia, Mirela Santos foi demitida na Rede TV e não é mais repórter do TV Fama. Programa de entretenimento apresentado por OK OK Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Ainda de acordo com a publicação, a saída do humorista Ceará da emissora contribuiu para a demissão dela. Ceará é namorada de Mirela Santos e foi para a Band com o programa Pânico na TV, que vai se chamar na Band, Pânico na Band. A Rede TV tem enfrentado sérios problemas financeiros e nos últimos meses evitou diversas demissões, além de reclamações funcionais em relação a atraso de salário. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Eliana ganha mordidinha na orelha. O marido da apresentadora não resistiu e deu aquela mordida. Eliana foi ao show de Maria Rita na noite desta segunda-feira, que é o dia anteontem, segunda-feira de 19, acompanhada do marido João Marcelo Bosco e Lívia de Janeiro. A apresentadora ganhou uma mordidinha na orelha do maridão, enquanto assistia ao show. João Marcelo Bosco é irmão de Maria Rita e filho de Lise Regina. Ele idealizou o projeto Lívia Vivelice, em que Maria Rita só interpreta canções gravadas por Lise. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1914, de hoje, quarta-feira, 21 de março de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor adianta a vida abençoada e abençoada. A cobertura é genital contigo, hein? Assim é a bota. A gente se vê por aqui. 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 A gente se vê por aqui.